A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus Louvai, 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 os ceros do Senhor Louvai, louvai, o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade A glória do Senhor vai além dos altos céus Do nascer do sol até o seu alcanço Louvai, louvai, o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus Obrigado.